Peração, coragem do lado, da poxão de cabelo, retação da ra... Pruuuu Tupuuu... Vem dar de novo. O que eu quero a chave, o que é chamada? Sua direção, você está desprotegido. Sua posição foi comprando a tinta. Me tira daqui... O cara aqui mano, que era melhor só um velho. Caraca... Oxe, você tem plantação de maconha aqui, doideira do caramba Eu vou demolir, fazer mais uma aqui agora Oxe, matei os caras, gente Além da vida O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Matei, matei, matei Deixou esse, deixou esse caminho Foi f*** Olha o cara aqui, mano Ah Olha o cara aí, Josef Eu vi o cara dentro da bomba, mano Eita porra Olha o hacker Caralho, conseguiu plantar Desativar, 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 dois foi desamilitar Caralho, desativar, dois foi desamilitar Caralho, desativar, dois foi desamilitar Caralho, desativar, dois foi desamilitar Puxa, passeiro Que isso, meu Deus do céu Eu só consegui dar um tiro de idoso no cara que me matou Puxa, desmole Oxe, mataram ele Eu tomei um ponto e meia hora Eu tomei um ponto e meia hora, boy A gameplay mais rápida Valeu Tchau Tchau